Eu quero que vocês venham na contagem comigo, pra gente mostrar pra vocês a potência do nosso cachorro doido. Pode ser! Então vem! 5, 4, 3, 2, 1... Libera o meu cachorro da chuleira! 5, 4, 3, 2, 1... Eu tô passando mal, eu tô com o passinho... Eu tô passando mal, eu tô passando mal, eu tô passando mal nessa festa, mas é assino!